Música 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 Meio que pessoal aqui é o Jesus e vinte a mais um vídeo Pois é, desta vez WWE 2K Presente em baixo um episódio da nossa série favorita No canal e meus amigos Hoje o nosso bárbaro está de volta Combate épico Top contra Kertis Axel Amigos, coisas se passaram no último episódio Tu não viste o último episódio O Yadaniete traiu-nos Vai ver o último episódio antes de continuarmos a ver este Por favor amigos Porque vocês têm que ver o que é que se passou Porque os próximos episódios Poderão mudar muito Por isso amigos, tomem atenção Ao último episódio no canal, ao vinte e seis Este é o vigésimo sétimo episódio Vamos lá aqui tomar atenção aos rankings Como é que está, como é que nos dá amigos E também um à parte, este é o primeiro episódio no canal Sem os meus antigos Etc, eles estão aqui ao meu lado Exatamente, estão aqui Bem velhinhos da vida E foram substituídos pelo novo microfone Que vocês ou já viram Ou estão para ver E fiquem atentos então a esse vlogzinho Que vai sair com o novo micro E isso os mostra um pouco do setup também Ok, então vamos lá aqui ver Yadaniete e o bárbaro Continuam parceiros Ok, está aqui tudo bem Ainda continuamos parceiros Mas vamos ver por quanto tempo amigos Será que o Silvio tem de arranjar Um novo parceiro amigos Será que isso não é andar para trás Vamos ver O Silvio não sabe o que é que se vai passar Mas coisa boa Pode não estar para chegar Entretanto Brock Lesnar mantém-se campeões Estão-se também Com o Kevin Owens também Samy Zainan e Dewey Time Domina o NXT Samy Zainan aliás domina a situation toda Amigos A questão do treinador Do manager Do managerzinho Que vocês ficaram de escolher Amigos O Silvio vai escolher E vai trazer então Episódio especial No fim de semana No sábado ou no domingo Ainda não decidi Então com o novo manager Até lá vocês podem votar E a manager mais votada Vai ser a escolhida pelo Silvio Ok Muitos de vocês votaram na Tamina Muitos de vocês votaram na Naomi Muitos de vocês votaram na Brie Bella Na Nikki Bella Na Sasha Banks Também houve vários a votar Na Charlotte Amigos Continuem a votar dessa maneira Hashtag e o nome que vocês querem Que acham Não só com o manager Não é para ser tipo só manager Pode ser tipo Que o Barbaro tenha mais qualquer coisa com ela O que é que vocês acham? Vamos lá para mais um combate épico Amigos Hoje estamos aqui Uma série de combates Top, top, top Que nós vamos ver depois Amigos Não se esqueçam de deixar Likezão no vídeo Vamos tentar chegar aos 600 Likez todos os dias Todos os dias Nós temos de novo vídeo Ao meio-dia no canal Amigos Em princípio o horário Deve mudar de WWE Mas durante esta semana Vamos manter Ok No fim de semana No Silvio O que decide se vai ou não mudar Tendo em conta a escola Porque maior parte Vocês estão na escola E o vídeo sai então Bastante cedo Não sei o que é que vocês acham Também podem deixar nos comentários Dicas ao Silvio Se acham que junto ao vídeo da tarde De FIFA Provavelmente Que o Silvio vai trazer sempre WWE FIFA todos os dias No canal Se mete este vídeo mais perto do de FIFA Distribuo as horas Mas em princípio sairão os dois Ao meio da tarde Ou um ao meio da tarde Ou até ao fim da tarde Não sei Também deixem dicas Para ver o que é que o Silvio faz O que é que não faz Até ao fim de semana Vamos continuar até ao meio-dia Depois mediante o vosso feedback E as minhas ideias Nós depois mudamos Ou deixamos estar Ok amigos Vamos embora Jack Ryder John Cena Aposto em John Cena Yes Budalas Tyson Kid Tyson Kid Budalas a ganhar Mark Henry Lanchander Mark Henry Ed Slater Baron Corbin Corbin Exatamente O Barbaro contra Curtis Axel É o nosso combate de hoje Amigos Nós temos aqui mais uns combatezinhos Epiquezinhos Para depois ver o resultado Ele é o Barbaro Ele é o Baro Ele é o Baro O Barbaro Ele é o Barbaro O grande paleta É Guilherme É o Koula 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 O Barbaro Ele é o Barbaro Ele é o Barbaro Ele é o Barbaro E o Barbaro Yes, yes, yes Barbaro Barbaro Continua invencível Amigos Depois do primeiro combate Nosso adversário Sou seu oldcast Oh God damn it Vamos lá embora Bárbaro tratar Do assunto Mais um dia no escritório Para o Bárbaro Certamente será Vamos agora chorar Começa aí Bárbaro Clothesline logo a abrir Mesmo a ver quem Fogando a pé na boca Não, queres te montar Olha aí Estou a dormir Aqui o nosso Bárbaro Logo na situação Isso É isso Oh God Oh Bárbaro aqui Alejar-se Bem jogado por Curtis Axel Come on Bárbaro Safa-te por favor Chorar 8 a 0 Esteja quieto Não vou partir a cara Olha o gajo Está quieto Oh 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 Bumba Vai buscar Olha o gajo Ai eu dei-lhe uma cotovada Ainda alangei-me mais eu Oh oh Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não Ah Curtis Sério Não vou, Bárbaro Estás maluco Andaste nos copos Olha lá Olha, amigos Oh my God Mesmo na cara Vai lá bárbaro, tu consegues melhor Eles sabem quem é que manda Nesta situação nos rins, amigos Pimba Oh oh, oh oh, Barbaro e Kikim coming Oh my god, este paro está demoníaco Olha lá para dentro Olha lá, mandou uma me Oh, come on, Barbaro, levanta, por favor Olha lá para dentro, senhor Olha lá, olha lá Ah, chorava Já temos cá os dois dentro Eu quase perdi o combate, amigos Está a brincar comigo? Oh my god, eu disse Curtis Axel Quase que me custava a vitória Oh my god, Barbaro está possuído pelo demónio, amigos Aí está É o sinal, é o sinal que a gente precisa É melhor que Curtis Axel não se levante O Barbaro está cheio de fome, amigos Aí vai ele para mais um Barbarian Kikim E pode ter terminado o combate, amigos Oh my god One Two Nem a dois chegamos, meu What the fuck You must be kidding me, não? Yes, yes, yes Get up, get up, get up Oh my god It's Spooning coming E vai, 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 vai que vai Vai que vai One Two E safa, se não, este Curtis Axel é mais risco do que eu pensava, amigos Big move coming, mas é de direito, amigos Nós não temos simpatura nem nada do que se pareça Mas, vamos fazer aqui um movimento épico Oh, era bem este, but Poderam servir para dar espetáculo, só que não o Barbaro falha Aqui é o senhor, tu não te metas comigo Aqui é esse Junte nesse puto que estás aqui Oh, é sério E o Barbaro agora a ficar mal tratado Mas já está tudo que é, oh, amigos Como é que o gajo ainda resiste a estas situações Que eu fico paro Vamos lá mais uma, anda Oh, é sério, não tem que ser fãs, meu What the fuck Oh, o que aí Calma, o Barbaro tem que levantar Rápido Isso, obrigado por me teres mandado Para o rinco Ah, chorava, então estava lá fora, meu Oh, o Cortezaco da safar-se Cuidado com a signature Oh, oh Isto pode não querer bem provar, meus amigos What the fuck Ah, não, não, não Nem me pareceu a cena para safar, meu Estão a gozar Neckbreaker Neckbreaker Oh, my God Barbaro sai a passar primeira, amigos Meu Deus Easy peasy Lemon squeezy Come on, Barbaro Levanta-te, por favor Está lá o público todo em casa A puxar por ti, Barbaro Vai lá, vai lá, por favor Não mais perder Agora Oh, my God Não consigo ser fãs no finisher Come on, meu Não vai ser a expressão para o fãs no que vai ganhar Será? Ai, Jesus, amigos Jesus, Jesus, Jesus Sufame? 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 Sufame, meu Agora é que vai Oh, my God And I think he's begging him Oh, oh Get up, baby Get up Anda Ai, o Baro está muito maluco, amigos Oh, Barbaro and Kick One Two O que é esse horário? Matou três vezes, senhor Ah, vai-se deixar, meu Esse primeiro é uma conversa consigo, meu Ah, bem Então, o que é mais? Então, hoje, não está de mãos Anda, vira-te cá para mim Anda, anda Toma lá Agora já acabou para ti Não te safas desse Vai-te ali Ai, vai-te Acabar batatas para a tua terra Two Oh, my God Oh, meu Amigos Outra vez três Eu vou dar uma boca deste árbitro Vou buscar um fucking ali de martelo Eles não querem correr-me, porquê, meu Eles não percebem que eles não conseguem Travar o Barbaro Vou ter que pôr o gajo em coma Sério? Se ele não está a acertar, não sei se sabe Ah, está broken Já te vou dizer o broken Anda aqui Olha para esse cantinho Anda Ah, calma Onde você pôs-se, meu Sai daqui, meu Sai daqui E agora Não, não, não Mas estás a meter com quem? Hã? Vai lá e para o canto Que já tenho saudades do movimento aqui É muito bacana Ah, ele safas outra vez Mas eu safo no tamanho Já te disse a ti Vês mais tem 11 que eu Vai para o canto Ah, safa-te lá agora outra vez Vai lá e comentar aquele post A ver se está bacana Hã? Leg dropzinho a sair Para a mesa 2 Toma logo O Barbaro está imparável Oh, oh Isto não vai ser bom Isto não vai ser bom O terceiro Barbaran Kick Da Carty Zegs Ele não passa a cabeça Mas vai poder O combate, amigos Porque eu é que mando Nesta situação Winner by way Opinion Gravescar Oh my god O Barbaro é que manda aqui Amigos Não precisam ir Não chorar Não é o Triple H Não é ninguém É o Barbaro E eles ainda não perceberam isso Mas vão perceber com o tempo Não é? Acho que sim Não acho que com o tempo A gente tem que dar tempo ao tempo Faz um combatezinho 4 estrelas Mas o Celso não vai fazer breakout Porque não tem interesse nenhum Em Curtis Axel Vamos avançar Mais um combatezinho épico Amigos Não se esqueçam de deixar um likezão Chegamos aos 700 likes Certamente E amanhã Temos um novo episódio A nossa série vai continuar E temos que estar atentos Porque esse Aranete Parece que quer nos passar a perna Amigos Rusev contra Jack Swagger Chris Jericho contra Triple H Triple H E Brock Lesnar vai ganhar o Cesaro Exatamente Mais uma semaninha Semana 3 de Agosto E temos novo combate contra Kofi Kingston No próximo episódio Kofi Kingston O homem do Chocapix Vai voltar ao ringue Contra o Barbaro E tu não vais querer perder Mais um episódio épico Certamente Amigos Nossos combates Estão estagnados neste momento Eu vou ter que fazer Uma promozinha No próximo episódio Não é? Vou ter que fazer uma promo E se calhar Correr com a Aranete Não sei Digam vocês nos comentários O que é que vocês acham O que é que vocês não acham Voltem para A manager Que vai acompanhar o Barbaro Nos próximos episódios Ok amigos Já sabem que isto é Vocês não têm graça nenhuma Até à próxima E Oi Haha Tchau Tchau Tchau